A administração, olha lá no governo... Pânico duro aqui na vila do Cuduro, pessoal. Pânico duro, querem lutar, mano. Querem se matar, então aqui, capa dois. Capa dois, cá, mano. É o governador, a administração. É complicado. O projeto Vila dos Cuduristas pode ser cancelado. O famoso bungle-bangle que todos nós conhecemos, né? É pá, continua a ser a expressão mais utilizada em Angola. Porque, é pá, quase todos estão no bungle. É pá, o projeto da Vila dos Cuduristas, que os Cuduristas bateram no peito, MPLA, nos salvou dessa vez, pode ser cancelado. Um Cudurista que faz parte dentro do projeto mesmo, que está mesmo lá dentro mesmo, de dentro, afirmou que o projeto pode sim ser cancelado. Tudo porque existe uma missão de colocar alguns condomínios perto daquela área que é denominado Vila dos Cuduristas. E o regime está a ver, pá, um problema em colocar grandes condomínios no meio dos Cuduristas. Porque os Cuduristas são confusionistas. Será que é isso? Eu não sei, mas alguma coisa não está certa. Até porque, recentemente, o K2 quase que apanhou uma surra por parte dos seus colegas. Porque, é pá, dizem que o K2 mora que está a criar barreiras no projeto. Mas, é pá, o K2 também quer o cubico também. Será que ele está a fazer maracultaias? Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui foi para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais um novo canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o nosso like, porque é muito importantíssimo. E aqui você não vai perder nenhum vídeo. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento, e você está a precisar de uma boa equipa para captar, todos os momentos importantes, essenciais do teu evento, não procura distante, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então? Ah, não, eu vou casar, vou... Não, 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 não procura distante mesmo já. Liga a gorinha, a empresa Bantum Imagem, e você vai ter uma equipa excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família, eu acho que todo mundo sabe que o projeto Vila dos Couturistas foi idealizado pelo ex-administrador do Belas, o Sr. Kababastar. Ok? Ele foi o homem que idealizou, foi o homem que apresentou o projeto no regime, e parece que o regime também aprovou. E o projeto tinha também a missão de juntar os Couturistas para apoiarem o MPLA nas eleições. Isso funcionou. Tínhamos noção que era um aproveitamento político. Ok? Mas tinha também o seu lado positivo, pois existiam Couturistas que são deficientes, que ganham tão mal que essa vila era a única forma que eles tinham de conseguir ter uma casa própria no futuro. Seria a primeira vila... Estou falando no passado, porque até agora não está saindo do papel, mas será no futuro. Uma vila onde vai viver muitos Couturistas famosos e que, epá, pode parecer que não. Isso pode atrair muitos investidores naquela área, ok? Epá, Vila dos Couturistas, né? Vamos colocar lá alguns shoppings, porque alguns fãs vão querer ir lá no cubico do fulano. Vai lá ver o fulano, só para ele ver na janela. Pode ser. Então, o projeto, eu acho que tinha tudo para dar certo. No princípio do projeto, eu disse que isso aqui é aproveitamento político. É um plano para concentrar os Couturistas no MPLA. No final das contas, ficou provado que era um aproveitamento político. De repente, o Cabo Bastar foi exonerado. O porquê? Não deu para entender. Entrou um novo administrador, mas o projeto parou completamente, minha família. Mas é completamente. E alguns Couturistas acreditam que o K2 é quem está a colocar entraves no projeto. E quase que o K2 apanha um surra. Está com os colegas, então? Não, meus colegas. Nesse momento, a Vila do Kuduro, já estamos a bater portas na administração, no governo províncial de Luanda, em muitos sítios. Mas o que eu vou achar, meus colegas, é que nós devemos mesmo ter muita paciência, que eu sei que as coisas aqui dentro da Vila do Kuduro vão melhorar. Vão mesmo melhorar. Porque, querendo ou não, o terreno, o terreno, não é brincadeira, é sério. Nesse momento, já a administração nos garantiu, não é, que vai meter as máquinas para limpar o terreno. Sou deputado. E a Constituição está a fugir aqui, porque a administração não está a prestar assistência a eles. As paredes aqui estão, você está a ver, porque a administração não está a apoiar. Você está a dizer que a administração é ali. Não, mas é preciso, nós temos que ter calma. Mas é calma até quando, mano? Nós já falamos que o seu governador, o governador de Luanda, o governador de Luanda, eu não sei o meu documento eu deixei ali, mas nós temos prato, isso é o seu governador. Vamos ter calma, vamos ter calma. Nós temos prato, vamos ter calma, calma. Começaram bem, também já estávamos a brigar, mano. Sabe o que é passado, só entender que o K2 tem nos mentido muito. Não, mochura, por Deus. Aqueceu, aqueceu. Você não sabe onde é na mandato. É complicado, mano. Mas quando o K2 tem que estar a se matar, eu não tenho caso. Eu me deram um terreno. Eu pago R$25.000,00. Calma, calma. É pra mulher ouvir. Olha, reina. Já não me deram terreno no Mizangal, lá. E me deram esse terreno aqui. Eu só estou confiado com esses dois passos na minha vida, mano. Mas eu preciso falar. Não, o K2, claro. O K2 é o meu ocupado. Não, o K2 não é. A administração não vem aqui por quê? E o K2 está a frente? Pânico duro aqui, os culturistas, mano. Eu não dei, mano. É tal, os terrenos, as obras, o governador, é como? É, tapa a dois. É, com o Kabinete. Olha, aqui vamos se matar então, governador. Eu não falei isso, normal. Você não vai ser, talvez tudo em casa. Não, não, não. Sei disso. Eu peguei na administração. Olha lá no governo. Não, não, não. Não, não, não. 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 O K2 está aqui na vila do Kuduro, pessoal. Pânico duro, que eles lutar, mano. querem se matar então aqui capa 2 é o governador é complicado é o capa 2 o capa 2 tem me metido muito é pela vice vamos matar então o capa 2 o capa 2 diz que ele não é culpado ele também quer que o projeto avance mas ninguém sabe quais são as empresas que vão trabalhar no projeto conversamos com um culturista que faz parte do projeto mesmo diretamente do projeto que pediu o anonimato e revelou que existem forças ocultas forças maquiavélicas dentro do MPLA que estão a privar estão a colocar barreiras no projeto a vila do Kuduro não sai do papel porque existem algumas pessoas que têm dificultado com que o projeto seja executado a vila do Kuduro os terrenos foram nos dados num espaço num espaço privilegiado espaço esse que depois de um tempo incomodou algumas pessoas e queriam receber esse mesmo espaço dos culturistas como é que queriam receber esses espaços dos culturistas aqui vai a explicação deve-se meter em conta uma coisa quando o estado te dá um terreno para um determinado projeto o terreno que é dado tem um período limitado de 3 anos e o documento que é o título de concessão de terra que é dado deve ser registrado através do registro predial o escudurista é uma classe é uma classe de jovens com problemas financeiros muito sérios para tratar o registro predial atualmente em Angola o valor é muito alto o registro predial te dá a titularidade real do terreno então desta feita aquele espaço onde foi dado o espaço para os culturistas que estão em suas casas é um espaço nobre é uma zona nobre se olhares bem no Google Mapa aquele fica a escassos quilômetros do Rio Kwanza aquilo é uma zona nobre então sendo uma zona nobre as suas endinheiradas enriquecidas do país não criam e não aceitaram até hoje não criam na real que nos foi dado aquele espaço pelo ex-administrador do Belas então em contrapartida isto criou um conflito o novo administrador e o governo provincial de Luanda no sentido de ver se retirassem ou arranhassem maneira de retirar o terreno dos culturistas como ou qual é essa maneira que eles tentaram arranjar a maneira foi agosto deste ano faz um ano desde que o projeto foi lançado no ar esse mesmo projeto foi lançado e em contrapartida a administração mandou retirar todas as máquinas as construtoras que estavam aí a fazer e a tentar fazer os caboclos e construções das casas então desta feita automaticamente um ano agora agosto que vai fazer e depois vem o segundo e o terceiro ano quando ninguém construísse nada seria dado como um terreno esbaldio os terrenos esbaldio são riscos as cidades os terrenos esbaldios são o governo o que é que faz com os terrenos esbaldios acaba por ocupar receber os terrenos esbaldios automaticamente alguns escudoristas tiveram visão de novamente irem para lá para o terreno e fazer uma pressão ao capa 2 no sentido de lhe dar informações exatas porque que a vila não saiu do papel em contrapartida quando foi lançado a pedra isto em agosto do ano passado foi bem claro e bem claro mesmo que era um projeto da administração do Bela juntamente com o governo provincial de Luanda mas como é possível o ex-administrador saiu já no ex-administrador que é o seu Adão de Almeida e que é Ica Babassar que nós chamamos de Lito e depois de ele ter saído as coisas complicaram-se para os escudoristas aquilo tomou-se uma mata a chuva bateu-se e já nunca mais ninguém prestou atenção naquilo agora recentemente depois de pessoa fazer uma pressão dura no K2 é que eles passaram a prestar novamente atenção naquele espaço os escudoristas foram como eu digo os escudoristas foram é a classe que apoia o partido que todos nós conhecemos e recentemente houve declarações não muito boas da nossa vice a nossa vice-presidente que disse que não apoia os escudoristas então se não apoia os escudoristas automaticamente mostra-nos a todos nós que é uma das cúmplices que está por detrás de tudo isso de fazer com que a vila de Kuduro não avança porque aquele é um espaço aquele é um olhem só mas irmão peço a todos vocês que olhem para o Google Map e vão conseguir logo identificar que zona estou a me referir aquilo é zona nobre aquilo é uma zona marcada uma zona marcada para condomínios de luxo o que é que o turista o que é que o turista vai fazer ali o turista vai viver ali para quê e por quê então a intenção era criar dificuldades e fazer com que a vila de Kuduro não avançasse porque aquele é um terreno precioso aquele é um terreno que vale milhões e muitos escudoristas não sabem nada não conhecem nada sobre a questão do registro predial muitos são os beneficiários mas não conhecem o que é que é o que é um registro predial então de uma ou de outra forma muitos escudoristas sentem-se enganados sentem-se enganados porque nas eleições passadas a classe do Kuduro movimentou-se na perspectiva de apoiar e como em contrapartida o que é que os culturistas agora estão a receber é esse abandono é agora que a administração do Bela está a movimentar-se no sentido de ver se consegue dar o devido valor daquilo que foram as promessas feitas porque alguns escudoristas abriam os olhos e a pressão que está fazendo o K2 eleva o jovem eles tentarem ver se porventura conseguem fazer qualquer coisa no sentido de ajudarem e a Vila saia do papel eu não sei se vai sair ou não vai sair mas o tempo é quem vai nos responder se gostou deixe o like para mais pessoas terem acesso a esta informação que Deus abençoe a Angola e abençoe Samashiragor estamos aqui família e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto